Com quatro anos você disse que você já cantava de maneira muito virtuosa, Hero. Você consegue cantar de uma maneira talentosa uma música que seja mais latino, seja mais uma coisa mais assim que a gente tem dificuldade? Por exemplo, um é o Tchan no Egito. Como é que a gente faz para transformar essa música num ré? Até num ré sustentido? Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me para dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito É isso. Minha, o cumpadre de hoje está se fudendo em casa assistindo isso. O homem está bolado, falou. Por que eu chamei o Jaime, como é que é? O Beto de Jamaica. É, cumpadre. Foi ruim, foi ruim não. Chorando sangue em casa, falando com a gente. Um beijo para o cumpadre que eu adorei. Um beijo para o cumpadre de Washington, chama. Ele não está assistindo, não tem TV não. Ah, tudo bem. O cumpadre de Washington tem TV não há muito tempo. Eu queria aproveitar esse seu talento maravilhoso, já que você fez o musical Ré e fazer um musical com você no quadro Só Cláudia Raia, pode? Aí. Então, por exemplo, eu te faço uma pergunta, a gente começa um musical qualquer. Ou você pode começar também, porque eu sou toda sua fã. Tenho vontade de alcançar essa caneca, mas a saia vai subir. Coitado com o que pode fazer bem de fininho. O que vai subir é minha saia e mostrar o meu shortinho. Isso foi o tom? Caramba! E você sabe que eu dancei e quanto mais eu faço. Isso, isso, grudo o meu abisso a frente. Caramba! Melhor! Mas você... Você sabe como é. Me ensina a ser linda e delicada. Linda e delicada? Como você é. Não tem como te ensinar, porque eu vim assim. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. E você, Tata? Sei que você é tudo isso. Agora diga pra mim. Você também é. Você também é. Agora só falta o quê? Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de... Desculpa, foi inevitável. Não tem problema. Olho cores, vejo o azul e o vermelho. Caramba! Todos dizem que eu sou pequenininha. Mas eu tava de joelho. Eu vou cantando hoje. Hoje! Eu não paro. Eu não paro. Até de manhã. Até de manhã. O meu sonho é ser alta, ser enorme. Paga em pé. Como a Ana Rickman. Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca. Ana Rickman! É! E aí a gente ganha nossos milhões. Queria dizer que essa montagem devia ser premiadíssima. Vamos fazer um quadro agora musical que a gente começa... Aquelas coisas bem cafonas, mas que dão bastante dinheiro, principalmente na Rádio Arraia, que a gente começa a responder e quando puder faz o musical. Tá bom. E esse é o quadro Tem Medo de Musical? Negócio cai. Como é que é pra você cozinhar? Você gosta? Eu amo cozinhar. Arroz, feijão e macarrão. Eu adoro cozinhar. Todo dia eu cozinho. Esse é um fato. Ai, Babu, chega aqui, vem logo, põe comida no meu prato. Eu adoro cozinhar com você e cantar de esmaiçom. Vou fazer um churrasco que tu vai se amarrar. Vou me amarrar, vou me amarrar. Vamos fazer esse churrasco legal. Porque cê sabe que tu tá na minha. Você serve essa linguiça louca e eu levo a maminha. Vamos, tá, por favor? A maminha. A maminha. A maminha. A maminha. Agora você falou que não consegue cantar, mas eu queria tentar fazer um musical com você onde a gente não deixa o outro cantar. No quadro Só Cláudia Raia, pode ir. Um lugar com as querdes. Estou sentado e continuarei. É isso? Não, não. Porque isso aqui não é o Roda Viva que cê fica ali na cadeira aí. Aqui é o Lady Night. A sua sorte é que na pandemia você... Você tava de sunga já há cinco minutos. Já tava de sunga rolando aqui. Mas um lugar qualquer pra gente começar essa cena. Estamos na praia. Então a gente tá na praia. Ai, gente. Estendei minha canga. Tudo bem? Tudo bem. Você caiu só, só, só. Você quer ajuda? Ah, eu... Bom, na verdade eu consigo sozinha, pelo amor de Deus. Não tô querendo me insinuar, não, hein? Tá, eu vou prestar bem atenção se tá indo direito. Cuidado que tem muito tatuí aí. Ah, eu não tenho medo de tatuí. O is, o is tá... O is, pelo amor de Deus. Quero que venham aqui. Tchaca, 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 tchaca. Eu sou... Desculpa, eu acabo começando a cantar do nada. É uma coisa minha, mas meu jeitinho de ser. Eu gostei, eu gostei. Sério? Sério. Eu achei que você tem... Uma voz especial. Eu achei que... Parou! Obrigada, sério? Sério. Nossa, é tão bom da voz especial. É. Tira a voz especial. É tão legal. É, mas você... Desculpa, é porque você não me disse... Se o mar está... Senhor! Tá gritando pra caralho, tem um monte de criança aqui dormindo na praia. Por um momento você falou que eu não poderia gritar, senão as crianças poderiam acordar. Você vai se afogar. Atrás de você tem um tubarão. Meu Deus do céu, eu salvei sua vida. Meu Deus. Se você pudesse, o quê? Eu te beijaria na boca agora E agradeceria o que fez por mim. Eu não vou interromper para ver se rola ou rola. Eu não vou interromper para ver se rolar. Eu queria ser seu tubarão. Então vem aqui e me causa uma ferida, tubarão com a sua mordida. Eu não vou mentir. Eu sou tubarão, eu não tô enganada Vem aqui, seu tubarão, eu te mostro o baia-cum E mete o seu peixe-espada Peixe-espada A internet é uma coisa relativamente nova Pra nós que somos relativamente velhos Você declama coisas bonitas Você tá aqui ainda? Eu tô pensando no texto ainda aqui Tá passando aí totalmente demais, capítulo 2 Gente, será que é Juliana Paz? Fiz um período esse ano Eu peguei umas letras de música E aí eu lia Eu posso pedir pra você fazer o mesmo aqui? No quadro Letras Escrotas Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que ter charme pra dançar bonito Falar é complicado Quero uma canção Bom? Xibom Xibom Bombom Dig, dig, dig É Hoje é festa lá no meu AP Pode aparecer que vai rolar bunda lelê Que eu te ensino a fricotar Fricote do fogo Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo meu ser Toma, 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 toma Tô ficando atoladinha Esse turu, turu, turu aqui dentro Porque sabe Tchururu Tô louco pra ver, te ver De bigodinho, fininho Cabelinho na régua Senta Senta, senta, senta Maravilhoso Tchururu Tchururu